Me sinto tão amada, isso faz bem Com o coração da gente quando tem Pouquinho pra dividir um grande amor Com a brisa da manhã assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponta sobre um rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu senhor Você foi com um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor Que no lugar daquela cicatriz marcou As telas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo o sol com meu desejo Me fazendo alguém Amado simplesmente pelo que é Bom dia, bom dia! Hoje eu queria dizer pra você que você é amado, você é amada pelo que você é Você não precisa ser nada melhor do que você mesmo Tenha um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus E não esqueça, Ele nos amou primeiro Ele nos amou primeiro E esse amor que Ele nos mostrou Sirva de exemplo Que a gente possa amar uns aos outros Assim como Cristo amou ao seu povo e sua igreja Pai do Senhor, bom dia!